Eu sei que a tua inteligência nunca foi nem será generosa Mas prestem atenção com paciência nas minhas palavras preciosas Prestem atenção, concentrem-se, pois quero que fiquem cientes Que quando um rei sai, outro entra e há razão para ficarem contentes Preparados para terem boa vida, uma vida sensacional Chegou nova era, a velha já era E a gente onde fica? Já tudo se explica, a vossa presença terá recompensa Quando eu ocupar o meu trono Injustiças farei com que farem Preparados Preparados? Estamos preparados? Para quê? Para a morte do rei Está doido? Não, vamos matá-lo E ao Simba também Que grande ideia, para que serve um rei? Abaixo, rei Idiotas, haverá um rei Mas tu disseste Eu serei rei Servo-me E nunca mais tronfó outra vez Viva o rei Viva o rei Viva o rei Viva o rei Vou distribuir prêmios caros, aos que confiei em mim Mas quero deixar muito claro, não vão comer nada sem mim Preparemos o clima desse século, preparemos o caldo mais baixo Bem premeditado e bem acolado, e um bem rejeitado Será coroado, por isso eu disputo, por isso eu luto Pelo trono que terá que ser meu, nem o faça, nem simba, mas eu Serei rei E os amigos não te desamparem Preparam Obrigado por assistir!